Você me ensinou Primeiramente a viver sem seu amor Amar, amar, eu não sabia Tal sentimento em mim não existia Completamente analfabeta em amor Eu era então, quando a você entreguei meu coração Amar, amar, eu não sabia Tal sentimento em mim não existia Completamente analfabeta em amor Eu era então, quando a você entreguei meu coração Você me ensinou a viver só de carinho E agora quer voltar da metade do caminho Se você for embora, faça então mais um favor Me ensine primeiramente a viver sem seu amor Eu era então, quando a você entreguei meu coração Se você for embora, faça então mais um favor Eu era então, quando a você entreguei meu coração Legenda por Sônia Ruberti